e fala família família hoje eu vou ensinar vocês que tem moto partida elétrica identificar se as escovas de arranque da sua moto tá ruim sem você precisar tá abrindo aqui deu é eu vou ligar minha moto aí galera você vão ver o barulho que vai fazer deu aí toda vez que você for ligar sua moto que você ouvir esse barulho você já vou na certa aí você já sabe que as escovas de arranque da sua moto tá ruim eu vou ligar minha moto aí para mostrar você daí ó galera liguei aí tá vendo e aí agora eu vou dar na partida aí galera você vão ver o barulho esse barulho que vocês vão ver esse barulho vai lá para o relé de partida só que porém toda vez que você ouvir esse barulho você vai não vou na certa aqui ó você sabendo que a escolha de arranque tá da sua moto tá ruim eu vou fazer parte daqui ó ó o barulho vai fazer galera tá vendo aí galera aí toda vez que você for ligar sua moto que ela seja a parte da elétrica seja ela carburada seja ela injetada que você ouvir esse barulho você pode ir na certa aí galera que as escovas de arranque para tirar dúvida de vocês eu vou estar trocando aqui as escovas de arranque da minha moto aqui ó e depois assim que eu acabar eu volto vocês vão ver aí ó que o problema foi a escova de arranque mesmo aí aí para o vídeo não ficar muito longo eu vou pausar e assim quando acabar eu volto aí para mostrar para vocês aí e aí galera já fiz a troca aí ó aí ó observe que essa daqui ó partiu tá vendo e partiu agora eu vou eu vou ligar minha moto aí ó você vão ver aí que foi a escova de arranque mesmo ó ó tá vendo aqui com o lado de cá ó a perrinha de catouro ó ó ó a caixa lá agora eu vou ligar minha moto aí vocês vão ver aí viu observa aí família vou ligar minha moto novamente e aí e agora e a diferença aí ó e aí vem galera já sabe como é que identifica aí né sem precisar tá abrindo aí tá e na certa aí foi mais um vídeo espero que vocês tenham gostado aí fica todos com deus fui tchau tchau